O que te encanta? Palavras, pessoas, histórias, lugares ou tudo isso ao mesmo tempo? Então, vem com a gente conhecer os encantos do município de Guaraquiçaba. Em Tupi-Guarani, Guaraquiçaba significa lugar do Guará, uma ave de cor bem avermelhada que era abundante na região, mas hoje está quase em extinção. A colonização da região começou com a chegada dos portugueses ao Paraná, por volta de 1545. A cidade está situada numa região de imensa beleza no litoral paranaense, cercada pelas baías de Paranaguá e Laranjeiras e pela elevação da Serra do Mar. O Guaraquiçaba fica dentro da maior reserva de mata atlântica do país e, por isso, recebeu o título de melhor destino ecológico do mundo. Odeada por ilhas, praias desertas, trilhas, fauna, flora, cachoeiras e muita história. E neste belíssimo cenário, os estudantes do Colégio Estadual Marcílio Dias têm aula de campo nos pontos turísticos e também mostram alguns destes pontos para nós. Então, bora embarcar nesta aventura! Nós hoje estamos trabalhando a questão da aula de campo na praça, mas o nosso trabalho iniciou na sala de aula, planejando como nós faríamos uma aula de campo e o tema seria o inventário turístico de Guaraquiçaba. As atividades econômicas nossas aqui são a agricultura, a pecuária e a pesca, entretanto, nós estamos sempre falando da questão turística. Hospedagem, hotelaria, formar guias turísticos. Então, nós conversando em sala de aula, a turma do segundo ano abraçou essa ideia e nós acabamos fazendo o projeto envolvendo empreendedorismo. Era tema da nossa aula de projeto de vida e a professora da aula de geografia, e, então, nós inserimos os pontos turísticos de Guaraquiçaba. Então, eu gostaria que vocês aprendessem juntos com os nossos alunos. Esse quadro natural é maravilhoso para nós darmos uma aula de campo. As aulas de campo, elas acabam completando todo o conhecimento que é necessário para a vivência dos nossos alunos. A preservação do meio ambiente e as características físicas da região fazem de Guaraquiçaba um lugar ideal para a prática do turismo ecológico. A cidade oferece várias trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à natureza e contemplar belas paisagens. E um lugar perfeito para isso é o Morro do Quitumbê. Com cerca de 80 metros de altura, ele proporciona uma vista incrível da Bahia e da cidade. A trilha possui aproximadamente 700 metros, bem demarcada em meio à vegetação nativa. O inventário turístico, então, começa aqui no Morro do Quitumbê. Certo? Quero que você diga para mim por que o Morro do Quitumbê. Bom, então, a gente escolheu esse ponto porque é um dos pontos mais famosos da cidade, onde praticamente todos os turistas vêm para cá, por causa da vista, que dá para ver o mar e lá do outro lado para ver a cidade, a parte da cidade. E também a entrada é numa das partes mais importantes da cidade, o Marco Histórico, que é a Igreja Católica. E todo esse morro aqui é ocupação, então, é porque tinha essa vista, naturalmente, as populações indígenas que aqui viviam tinham a proteção de ver quem se aproximava. Nós temos que fazer uma subida até aqui, né, Sofia? Fala um pouquinho sobre essa subida. Como que é esse trajeto aqui? Tem mais ou menos 15 minutos de subida e é um pouco perigoso, né, tem que ter um pouco de cuidado, mas, conforme a trilha, a vista é muito bonita. Vale a pena? Vale. Mais afastada da cidade está a reserva natural Salto Morato. Também é uma belíssima opção de passeio para quem gosta de trilhas e de se conectar com a natureza. Seu maior destaque fica por conta do Salto Morato, uma cachoeira com cerca de 100 metros de altura, em explosão de água. O lugar é uma reserva particular do patrimônio natural, com uma rica biodiversidade. A Fundação Grupo Boticário mantém a reserva natural Salto Morato desde 1996. Ela foi adquirida em 94 e em 96 a gente abriu o público. A reserva natural Salto Morato tem 2.253 hectares e a gente está localizado no coração da Mata Atlântica. Então, o estado do Paraná é um dos estados que tem a maior área contínua de Mata Atlântica do planeta em estado de conservação. É o maior remanescente contínuo do Brasil todo. Estamos aqui na reserva natural Salto Morato, da Fundação Grupo Boticário. Aqui na reserva a gente trabalha com ações educativas, atendentes a turismo, atividades educacionais com as escolas municipais, estaduais, e também com alunos que sempre estão visitando aqui a reserva. Muitas vezes eles vêm com as escolas ou vêm com seus familiares, amigos e parentes. Aqui na reserva a gente também realiza pesquisa de monitoramento para ver que animais que passam na reserva, que animais que a gente precisa focar mais para fazer essas pesquisas, para tentar ver aonde que a gente precisa melhorar. A gente tem pesquisas que já estão acontecendo na reserva, que são pesquisas de palmitos do Sara, pesquisas de morcego, servidos, então são pesquisas que estão em andamento para a gente ver a qualidade do nosso ambiente e da conservação na reserva. A gente está tendo uma experiência muito gratificante de estar aqui, é uma coisa muito boa para o nosso aprendizado, uma forma diferente da gente aprender, tendo contato com a natureza, convivendo com tudo isso. Agora a gente está aqui no Salto Morato, que tem essa cachoeira aqui, é um lugar muito reservado, muito preservado, e indico que você está vindo. Em alto mar, com uma vista de tirar o fôlego, sob a luz do pôr do sol, os turistas têm a oportunidade de vivenciar a cultura caissara por meio da pesca, que é uma importante fonte de renda para o município. Com o Projeto Siriguassu, os turistas acompanham de maneira educativa como funciona a pesca sustentável do Isiris e de outros frutos do mar. Além disso, o projeto mostra as belezas naturais e comercializa os crustáceos nas proximidades de Guaraquiçaba. Pertenço ao Projeto Siriguassu, divulgo o dia a dia do pescador artesanal na comunidade de Guaraquiçaba, no Costão, e hoje nós estamos mostrando na prática como funciona a pesca. Vamos chegar próximo ao aparelho ali, vocês já vão presenciar como é que é. A vivência do dia a dia da pesca aqui, além do ganho dos pescados financeiramente, trazendo para a comunidade, para os barqueiros, para os restaurantes, que o turista que vem ainda não consome só a vivência. gera uma consequência de benefício, não só para a comunidade de pescadores, mas para Guaraquiçaba em si. E com o turismo de base comunitária, isso já tem agregado muito para nós. Eu divulgo a valorizar nossa cultura, no caso, e tornar uma fonte de renda digna para o pescador. A gente prega uma pesca sustentável, onde as fêmeas e os miúdos a gente solta. Isso a gente já incentiva os outros pescadores a fazer, no caso. Esse é só o primeiro processo, na verdade. Daqui a gente leva para o nosso porto, escolhe os miúdos e a fêmea que tem para a gente soltar, ferventa ele. Hoje ou amanhã mesmo, as marisqueiras já deixam a carne pronta para a venda. Esse daqui é a fêmea que a gente devolve. Esse daqui a gente solta para garantir o amanhã, a peça sustentável que eu falei para você. Esse daqui vai direto para a água, para soltar. Para quem gosta de praticar esportes como natação, mergulho, caiaque e se aventurar no coração da Mata Atlântica, o Poço do Biguá é a atração perfeita para conhecer. Hoje a gente está no Poço do Biguá, um lugar conhecido por todos os moradores da região e também por muitos que vêm visitar aqui. O Poço do Biguá fica aqui atrás da gente, que tem essa pedra que muitos adoram pular. E é um poço bem fundo, ela tem uma coloração esverdeada, talvez por causa das folhas que saem da árvore, porque o poço é rodeado por várias espécies de planta e a água que desce daqui é da cachoeira, por isso ela é gelada. O Poço do Biguá é situado em Batuva, agora que sabe, que faz fronteira com Campina do Sul e o estado de São Paulo. Aqui no Poço do Biguá, a água você pode ver que ela é muito limpa. Tem coisas muito legais que dá para fazer aqui, como nadar, mergulhar. Nós, estudantes, viemos direto para cá. Tenho certeza que vocês vão adorar. Se vocês vieram conhecer esse lugar, vocês vão querer mais sair daqui, porque eu mesmo quando venho não quero mais sair. Então, bora para o Guaraqueçaba? Vem! Além das inúmeras belezas naturais que enchem os olhos, o Guaraqueçaba também é conhecida pela sua tradição cultural, que tem no Fandango Caixara uma das principais manifestações culturais do estado do Paraná. E os turistas, além de assistirem às apresentações, podem aprender a dançar, tocar os instrumentos e se divertir muito participando da vivência do Fandango Caixara, realizada pelo Grupo Fandango Ará. Então, o Fandango, ele é o patrimônio imaterial do Brasil, né? Ele não é só importante para nós aqui do Guaraqueçaba, mas é importante para a nossa nação toda. E para nós aqui é a nossa identidade, né? A cultura Caixara. A nossa vivência, ela se dá, assim, basicamente, desde a parte do aprendizado das danças, do batido, né? Como tá manco no pé, até as modas bailadas e também a parte musical, né? Porque aí a gente ensina a tocar rabeca, ensina a tocar viola, ensina a tocar o machete e a percussão. Eu descobri há pouco tempo, na verdade, que a minha bisavó, ela era fandangueira. Eu acho que o Fandango é algo que a gente tem que manter vivo, porque senão, logo mais, ninguém vai saber o que é o Fandango. O Fandango, pra mim, é além de um hobby, né? Eu comecei a aprender a amar o Fandango. A gente costuma fazer esse trabalho também, não só de apresentação de baile nas comunidades, mas também a gente faz muita vivência. A gente recebe muito pessoal da universidade, das escolas, né? Quando a gente recebe os visitantes aqui em Guaraqueçaba, a gente explica o que é a cultura caissara, o que é o Fandango, coloca o pessoal na roda pra aprender a fazer as coreografias, pra dançar com o tamanco, pra experimentar um pouquinho da viola, da rabeca. Então a gente costuma sempre estar atrelando o Fandango, que é a nossa cultura local, o nosso patrimônio, o nosso tesouro, juntamente com o turismo, né? A gente acaba mostrando o que Guaraqueçaba tem de melhor, que é a sua cultura, que é a sua raiz, né? Outra tradição do povo Guaraqueçabano é a famosa festa de São João. E esse arraia é diferente! Bora conhecer os encantos desta festa! Aqui na nossa comunidade, a gente tem uma das maiores festas juninas da região. Ela ocorre no dia 23, de virada pro dia 24. A gente normalmente começa com o famoso Fandango Caixara e depois, à meia-noite, é feita uma oração pelo, digamos, líder da comunidade, seu auxílio, depois que a fogueira é vencida, no caso. Acredita-se que se você tiver fé, você passa na fogueira sem queimar o fome. A fogueira, ela chega a ter uns 3 metros de altura e ela vai sendo queimada conforme a festa vai ocorrendo. As pessoas estão ali dançando, né? O Fandango e tal. E a fogueira vai queimando até ela chegar, tipo, na meia-noite e ela tem que estar toda queimada já. Você já imaginou ter aula de campo dentro de uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica do país? Os estudantes de Guaraqueçaba vivem essa experiência e podem aprender sobre a popunha que, além de impulsionar a geração de renda, ela promove a preservação ambiental, mostrando-se como a melhor opção litorânea para esse equilíbrio. Que tal essa aula de campo? Legal, né? Todos os dias ocorres isso no nosso cotidiano. Isso. O aprendizado de vocês é muito mais significativo, né? Vocês têm oportunidade de estar em loco e a gente vai poder explicar para vocês. Por exemplo, olha a barreira natural que se formou entre uma atividade de agricultura, como é o plantio da pupunha, né? E o nosso rio que está correndo ali. Então, isso aqui, gente, é sem preço, né? Porque nós estamos preservando a qualidade de água, a degradação do solo, tudo isso é importante. Olha que maravilha as jussaras ali. A jussara, vocês que são da cidade, o Robert, é aquela mais encorpada bem lá na ponta, aquela é proibida. A pupunha já é a que nós reflorestamos. Permanecendo essas árvores aqui, todas elas estão com sementes. A dispersão dessas sementes, ela vai estar acontecendo em toda essa região. A gente tem três tipos de palmaças que são trabalhadas na agricultura familiar aqui da região de Guaraqueçaba. A gente tem a pupunha que está aqui à nossa esquerda, né? Temos a palmeira real que é essa aqui também. Essa aqui, né, Mário? Isso. Olha aqui, pessoal, a diferença. É um tronco só. Está vendo? Aqui ela tem mudinhas no tronco. Aquela ali não precisa fazer o replantio. Essa, a palmeira real aqui, ela precisa fazer o replantio após o corte. E aqui a gente tem o exemplo aqui na lateral aqui, o palmito jussara, que esse é proibido a comercialização dessa espécie por conta de ele estar com perigo de extinção. Os estudantes do Colégio Estadual Marcílio Dias seguem conhecendo as belezas de Guaraqueçaba. A próxima parada é na encantadora Ilha Rasa, considerada área de proteção ambiental e está localizada na Baía das Laranjeiras, aproximadamente 30 minutos de barco da sede do município. O roteiro é cheio de aventuras, como a caixa do caranguejo no manguezal e lindas paisagens, sem contar a gastronomia do local, o famoso churrasco de ostras do Nininho. de lá da frente e boto aqui para engorda. São as sementes da ostra, né? Que elas... Aí eu separo ela e deixo para engorda. É posto aqui, espalhado aqui para engorda. Então, tudo isso aqui tem ostra aqui, tem 100 caixas aqui para engorda. Estamos fazendo churrasco da ostra do marisco, que o turista gosta muito. E vem muito, essa semana veio 100 e poucas pessoas aqui e eles adoram essa ostra por quê? Porque ela não é agatinada, não é misturada com nada, ela é direta, pode ver, a ostra já vem pronta. É só assou ela, tem gente que come crua. Mas ela assou ela, já está pronta. Deixa eu pegar aqui. Ela já vem com o sabor já do mar. Estamos aí com os estudantes, estamos experimentando a nossa ostrinha, direto, fresquinha, direto do nosso plantio, tem o sururu, tudo de bom. Um dos encantos da ilha rasa é o papagaio de cara roxa. Essa ilha é muito importante para a preservação desta ave, tanto como sítio reprodutivo, de alimentação e dormitório. Essa espécie estava em extinção, mas graças ao projeto de conservação da SPVS, eles conseguiram o repovoamento desta ave na ilha. E hoje, é possível ver a sua revoada que enche o céu de beleza e graça. Esse projeto de repovoamento do papagaio da cara roxa, que é um trabalho belíssimo do SPVS, então, elas estão monitorando essa região aqui da ilha rasa, difundiram e propagaram a preservação do Guarandi, que é uma árvore que os papagaios se alimentam dos seus frutos, portanto, que vocês viram que tem as casinhas ali, onde nascem os papagaios, as biólogas vêm aqui, né, Neninho? Acabam monitorando de que maneira? Colocam chip em cada indivíduo que nasce para eles acompanharem a evolução desde o nascimento, como eles se desenvolvem e vão monitorando a cada momento eles estão vindo aqui para fazer esse estudo e, felizmente, repovoou o papagaio da cara roxa, né? E aumentou a população de papagaio, né, Neninho? Ela estava em extinção, aí a SPVS veio fazer o trabalho dela e aí elas têm mais ou menos uma base no nosso litoral todo aqui, ela tem uma base de 10 mil papagaio agora, ela estava em extinção, agora já saiu da extinção, né? Os estudantes Robert e Alex participaram do projeto Inventário Turístico da professora Vânia e gostaram tanto que resolveram empreender na área de turismo, realizando passeios de barco pelos pontos turísticos de Guaraqueçaba. Nós somos criados a maioria com pai, vôo, pescador e nós já temos essa tradição, aqui nós estamos numa voadeira, mas é mais conhecido as bateiras, as canoas-motor aqui, que vocês podem ver aqui atrás, que começaram, né? Esse aqui já foi o mais avançado, mais novo, mais moderno. E o Roach, pode contar um pouco, o vô dele já fez viagem para Paranaguá, começou, né? Deu início às viagens para Paranaguá. Eu vô dei início no trajeto daqui para Paranaguá, agora tem vários taquináuticos, barco, mas o primeiro que teve aqui foi ele que começou levando. E ele levava também, antigamente aqui o hospital não recebia mulheres para receber o parco, daí ele levava para receber em Paranaguá. E eu e meu amigo Alex aqui decidimos continuar esse projeto, aí a professora Vânia também incentivou a gente continuar esse projeto de levar turistas em pontos turísticos como Ilha das Peças, Superaguí, Cebuí, que é bastante bonito também. Mas a nossa ideia é essa, da continuidade e fazer passeios e ganhar dinheiro com isso, né? No passeio, dá para ir também para Ilha das Peças, vários turistas como o Robert citou aqui. E é isso, dar continuidade no que nossos pais já faziam. Se você quiser conhecer os encantos da cidade de Guaraquiçaba, que fica na maior reserva de Mata Atlântica do país, acesse www.guaraquiçaba.pr.gov.br.